Pessoal, a gente vai deixar um recadinho aqui antes de iniciar o vídeo para vocês. A gente conseguiu os vídeos do barco sendo colocado aqui no Mar Pequeno através do inscrito do canal. O nome dele é Ronaldo e a esposa dele é Dona Ruth. A gente agradece a eles, Deus abençoe eles por ter conseguido pegar essa imagem. Deus abençoe vocês. Eles passaram para a gente porque a gente não conseguiu filmar, não deu tempo. Então a gente vai colocar agora para vocês aí assistir e em seguida já vai iniciar o vídeo. É isso aí, gente. Já trouxeram o barco uns 20 quilômetros do local que ele estava, trouxeram para a ponta da ilha. Entre o mar e o rio. Agora vamos, eles vão esperar a maré subir. Olha como é que a maré está baixa, olha que praia maravilhosa. Vamos esperar subir a maré para colocar ele aqui nesse rio aqui que sai no mar. Aí eles vão embora por esse mar aqui, vão para Santa Catarina. Aí pessoal, depois de mais de 30 dias na ilha comprida, o barco vai ser lançado na água. Já encalhou umas 4 vezes. O trator puxa, volta, puxa na traseira. Agora vai de novo, parece que não está indo de novo. Coisa complicada. Dá 40 mil quilos o bichinho. Vai vir aqui, vamos jogar ele aqui na ponta entre o rio e o mar. Nessa praia aqui. Está indo pessoal, está indo. Está indo, está indo, está indo. Está indo, está indo. Está indo, está indo. Vamos lá. Parou. Está indo, está indo. Está indo, está indo. Está indo, está indo, está indo. Não sei quanto vai, mas está indo. Pode chamar para a carregadeira. Esse cara não vai não com esse trator não. Agora chegou a carregadeira da prefeitura. O tratorzinho não dá conta. Muito peso. Agora vai. Agora vai. Tchau. 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 agora vai eu não sei onde que eles vão pôr eles não sabem se põe no mar, se põe na terra se põe em cima da árvore em algum lugar eles vão pôr esse barco não sei o que eles vão pôr não sei o que eles vão pôr não sei o que eles vão pôr e essas rondas vai pegar ali no buraco não sei o que eles vão pôr 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vai! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.